Olá, sejam muitos bem-vindos. Hoje nós vamos ler um pequeno trecho da Bíblia que nos traz o seguinte tema, a família de Jesus. Então, se você quiser conhecer a família de Jesus, então fique no vídeo até o final, tá bom? Hoje eu vou ler direto, não vou soletrar. Caso você ainda não saiba ler, é só procurar aqui no canal que nós temos aí vários vídeos ensinando a pessoa a ler, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz assim, olha, a família de Jesus E, falando-lhe ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora sua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, Então, nós temos aqui esse pequeno relato, onde Jesus mostra qual é a sua família. Portanto, ele diz que qualquer que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Ou seja, se você quer fazer parte da família de Jesus, é só obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Se você quiser ler em casa, é só você procurar a sua Bíblia. Nós temos aqui a nossa referência bíblica, fica lá no livro de Mateus, no capítulo de número 12, do versículo 46 ao 50. Se você gostou do vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o vosso like e também compartilhar este vídeo para com seus familiares e amigos. Você fazendo isso, você estará ajudando aí o seu próximo, além de estar anunciando a palavra de Deus, tá bom? Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. E eu te convido desde já a assistir o próximo vídeo, que muito em breve eu estarei postando aqui. Um abraço!